Yeah! Nofexp! Mendes Prada! Nova dança! Tupalotelo! Forma do balotele! Tupaloteli! Dança do balotele! Tupaloteli! Dalê do balotele! Forma do balotele! Tupaloteli! Dança do balotele! Tupaloteli! 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 Empurreio do cortovelo! Dei cabeçada no Frederico! Esta dança entrou em vigor! Como um novo alvará de defende! Toca a patucada! O beat está bem temperado! Tupaloteli! Rala para todos os compelhos do africano! Cano! Cano! Tupaloteli! Dança do balotele! Tupaloteli! 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 Forma do balotele! Tupaloteli! 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 Regressei na mesma passada! Com a mesma patucada! Tupaloteli! 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 Forma do balotelli Do balotelli Dança do balotelli Do balotelli Che talie Che talie Já 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 esta cena de carimbado No FTP Um ralapeque Ao menos Prada Base beat É bandido em frente do beat Deixa só o beat, o pobre é que se aguenta Sobre do balotelli Do balotelli Dança do balotelli Do balotelli Mostra do balotelli Do balotelli Tira do balotelli Do balotelli Naquela base No FTP Do balotello Fred no beat Do balotello Essa rompeu do cotovelo Essa rompeu também do fio de rico Daquela base Sempre é considerada Ola Tuba 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 Talia Tuba Tuba Ola Tuba 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 Talia Tuba 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 ишьů Tuba 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 Legenda por Sônia Ruberti